Daqui a pouco, baseado em fatos reais, a história da maior sonegadora de impostos dos Estados Unidos. Leona Hemsley, a rainha da maldade. Daqui a pouco, após o perfil no Top Cine. Leona Hemsley, a rainha da maldade. De água na panela em três minutos, está pronta a refeição. Macarrão instantâneo em cima e hoje o lamen, é pra já. Você que já viu o cardê de mercadorias do Baú entregar tantos prêmios, fique certo disso. O Baú tem muito mais prêmios esperando por você. Baú, Baú, Baú! Pela Loteria Federal. Baú, Baú, Baú! No programa Tentação. Baú, Baú, Baú! No Festival da Casa Própria. Compre o cardê de mercadorias do Baú e pague em dia as suas mensalidades. Ao terminar de pagar o seu cardê, você recebe todo o seu dinheiro de volta em mercadorias. E ainda concorre durante 12 meses a prêmios sensacionais. É o Baú, eu, na felicidade. Baú, 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 eu, na felicidade. O que faz o homem ser diferente? O que separa o homem dos demais? O que faz com que o homem viva, ama, conquiste? A paixão. A paixão é de ir cada vez mais longe. John Walker, Bad Label. Experimente a paixão. Acho que ele vai falar que vai casar com a Marisa. Você vai me... Eu sinto que você está querendo dizer alguma coisa. Fala o que você está pensando. Pode falar, fala lá. Taca a ginomoto aqui. A ginomoto realça o sabor natural dos alimentos. Você que já viu o cardê de mercadorias do Baú entregar tantos prêmios, fique certo disso. O Baú tem muito mais prêmios esperando por você. Baú, Baú, Baú. Pela Loteria Federal. Baú, Baú, Baú. No programa Tentação. Baú, Baú, Baú. No Festival da Casa Própria. Compre o cardê de mercadorias do Baú e pague em dia as suas mensalidades. Ao terminar de pagar o seu cardê, você recebe todo o seu dinheiro de volta em mercadorias. E ainda concorre durante 12 meses a prêmios sensacionais. É o Baú, eu da felicidade. Baú, 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 eu da felicidade. Hidratante desodorante corpo a corpo. Sua pele merece esse toque. Na jincana de rua, o Búbú vai premiar o mais bonito vestido de noiva. Acerte o segredo do cofre e ganhe mil reais. O saco do Búbú está rodando pelas ruas da cidade. Cuidado! O sucesso toma conta do novo quadro Búbú na Minha Casa. E a distribuição de prêmios do helicóptero. Domingo Legal ao vivo. Neste domingo, a partir do meio-dia. E nós vamos... Eu tinha um abraço para você, sucesso, beijo do juízo. E estou aguardando meu filho. Seguinte, daqui a pouquinho tem uma dica para vocês de vídeo fantástica. Volto daqui a pouquinho, logo após os nossos comerciais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.